Olá, meu nome é Elie, sou graduanda de farmácia da Universidade Estadual de Londrina e hoje eu vou apresentar um trabalho desenvolvido pelo meu grupo, cujo título é Avaliação em sílico de análogos de inibidor da NS5-metiltransferase do vírus da dengue. A dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos do gênero Aedes. Estima-se que 390 milhões de indivíduos são infectados todos os anos pelo vírus da dengue e 96 milhões manifestam algum sintoma da doença. No Brasil, foram registrados mais de 500 mil casos de dengue em 2021, sendo que 341 indivíduos apresentaram a forma grave da doença e 220 vieram a óbito. Até o momento, não existem antivirais específicos para o tratamento da dengue e a única vacina desenvolvida não possui um amplo espectro de proteção. Estruturalmente, o vírus da dengue é formado por uma fita simples de RNA em volta por uma capa de proteínas e uma membrana lipoproteica. O genoma viral codifica 3 proteínas estruturais e 7 proteínas não estruturais. Dentre elas, a proteína não estrutural 5, NS5, é um alvo interessante para o desenvolvimento de antivirais. A proteína NS5 é a mais conservada entre os 4 sorotipos do DEM, representando o domínio C-terminal com atividade de RNA polimerase dependente de RNA e um domínio N-terminal com atividade de metiltransferase. Dando em foco ao domínio de metiltransferase, este apresenta uma região central que contém um síndio de ligação para S-adenosil-L-metionina, o SAM, trifosfato de guanosina, GTP e RNA. Nela também está localizada a tetra de catalítica, que é importante para a reação de metilação promovida por esta enzima. Assim como a RNA mensageiro de muitas células eucarióticas, a porção 5 linha do genoma do DEM apresenta uma estrutura CAP tipo 1, como representado na imagem à esquerda. A formação dessa estrutura depende da ação das proteínas NS3 e NS5, como indicado no esquema, no qual a NS5-metiltransferase catalisa duas reações de metilação sequenciais no nitrogênio 7 da guanosina e no oxigênio 2 linha da ribose. A adição dessa estrutura no genoma viral protege contra a ativação da resposta imune e auxilia no aprimoramento da tradução do RNA. Estudos mostraram que defeitos na metilação no nitrogênio 7 podem prejudicar a replicação viral, enquanto defeitos na metilação do oxigênio 2 linha facilitam a eliminação do vírus pela resposta imune inata. Dessa forma, o desenvolvimento de inibidores da NS5-metiltransferase torna-se uma estratégia interessante no contexto da descoberta de novos antivirais. Diante da importância da NS5-metiltransferase para a replicação do vírus da dengue, o presente trabalho teve como objetivo planejar e avaliar em sílico as propriedades farmacodinâmicas e farmacocinéticas de oito análogos de inibidor da senzima, previamente descrito na literatura, visando identificar substâncias protótipo com potencial atividade antiviral frente ao vírus da dengue. Para isso, realizou-se a busca da estrutura da NS5-metiltransferase do dengue, complexada com inibidor no banco de dados do PDB, escolhendo-se complexos sem mutação e com maior resolução, sob o código PDB-5C-OQ. Para análise das propriedades farmacodinâmicas do inibidor e dos análogos propostos, validou-se um protocolo de docking molecular por redocking, utilizando o programa GOLD. Após a validação, foi realizada a preparação dos oito análogos, levando em consideração o seu estado de protonação em pH 7 e 9, que é a condição ótima para a reação de metilação no nitrogênio 7 e no oxigênio 2 linha, respectivamente. Na sequência, foi realizado o docking molecular dos oito análogos com a enzima, e a análise das interações foi realizada nos programas Discovery Studio e Pymol. Por fim, as propriedades farmacocinéticas dos análogos que obtiveram maior valor de fitness score foram analisadas nas plataformas FISA DME e a DemetLab. O complexo escolhido é formado por uma cadeia proteica correspondente ao domínio de metiltransferase da NS5 do DENV3 e pelo inibidor NSC. Essa substância atua como inibidor competitivo da enzima, ligando-se ao sítio ativo do cofator SAM, bloqueando as reações de metilação do CAP do RNA viral. O gráfico de hipótese desse complexo mostra que a interação do inibidor com a enzima se dá principalmente por contatos hidrofóbicos, sendo observada apenas uma ligação de hidrogênio com o resíduo de valina-132. Com o objetivo de melhorar a interação do inibidor com a metiltransferase, foi realizada a troca bioexostérica do grupo ureia pelos grupos tiurea e guanidina, dando origem aos análogos 1 e 2, respectivamente. O doc molecular desses análogos com a metiltransferase mostrou que o análogo 1 aumentou as interações com a enzima, conforme verificado pelo valor de fitness score obtido em pH 7. A imagem à direita deste complexo mostra uma interação do tipo pi-enxofre entre o grupo tiurea do análogo 1 e o resíduo de xidina-110 da enzima, além de ligações de hidrogênio com o resíduo de trionina, glicina e cisteína. Com base neste resultado, a porção tiurea foi mantida e foram propostos outros 6 análogos, realizando mudanças pontuais na estrutura do análogo 1, de forma a melhorar ainda mais a sua interação com a enzima, bem como a sua farmacocinética. Analisando os valores de fitness obtidos, verificou-se que o análogo 1 apresentou melhor interação com a enzima em pH 7, seguido pelos análogos 4 e 5. Já em pH 9, o análogo 6 apresentou melhor interação com o alvo, seguido dos análogos 5 e 1. Um estudo mostrou que os resíduos da tetra de catalítica da metiltransferase são recenciais para atividade de metilação no oxigênio 2 linha, enquanto o aspartato 146 é mais crítico comparado aos outros 3 resíduos para metilação no nitrogênio 7. Assim, analisando de forma mais detalhada a interação dos análogos 1, 4, 5 e 6 com a enzima, verificou-se que o análogo 6 foi o mais promissor. Conforme observado na imagem à esquerda, em pH 7, o análogo 6 foi capaz de interagir através de uma ligação de hidrogênio com o resíduo de aspartato 146, considerado relevante para o processo enzimático, além de realizar interações do tipo PP e pi-auquil com outros resíduos. Em pH 9, foi observada uma interação do tipo pi-enxofre entre o grupo de ureia do análogo 6 e o resíduo de xigina 110, assim como interações do tipo pi-pi, pi-auquil, auquil e ligação de hidrogênio com outros resíduos. Dessa forma, apesar dos altos valores de fitness score obtido para os análogos 1, 4 e 5, nenhum deles foi capaz de interagir com resíduos importantes para o mecanismo de ação da metiotransferase. As propriedades da demete dos análogos 1, 4, 5 e 6 também foram calculadas utilizando programas de predição em sírio. Os resultados mostraram que o análogo 4 foi o mais promissor, apresentando melhorias na biodisponibilidade oral e cliança e renal, comparado ao inibidor e aos outros análogos. Já o análogo 6 apresentou maior volume de distribuição, maior cliança e renal e maior tempo de meia-vida, quando comparado ao inibidor, porém, obteve uma biodisponibilidade oral reduzida. Conclui-se que, dentre os análogos propostos, o análogo 6 apresentou melhores propriedades farmacodinâmicas, sendo capaz de interagir com o resíduo importante para a função da NS5-metiotransferase do DENV. Contudo, as modificações realizadas não contribuíram significativamente para a melhoria das suas propriedades farmacocinéticas. Já o análogo 4 apresentou melhores propriedades farmacocinéticas comparado ao inibidor e aos outros análogos, e as suas propriedades farmacodinâmicas também foram aprimoradas comparado ao inibidor, apesar deste análogo não realizar interações com resíduos importantes para a função da enzima. E aí